Ainda falando de economia, dois dados registraram alta. A balança comercial puxada pelas exportações e a prévia do crescimento econômico do Banco Central, o IBCBR. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o nosso comentário será sobre o crescimento das exportações brasileiras. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior, SESEC, do Ministério da Economia, e eles mostram que as exportações do Brasil até a terceira semana de abril foram de US$ 71 bilhões, com uma alta média de 23% em relação ao mesmo período de 2020. O que mais surpreendeu, no entanto, foi o crescimento das exportações no mês de abril. Até a terceira semana do mês de abril, nós tivemos um crescimento de 59%, o que é, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, um resultado excepcional. Dentro dos setores que a gente poderia destacar, cabe mencionar a indústria extrativista, que teve um crescimento de 78,7%, seguida da agropecuária, que cresceu 56,8% em termos de exportações. Individualmente, o item que mais se destacou foram as exportações de minério de ferro, que cresceram 116% e as exportações de minérios de níquel, também que foi a grande vedete desse mês de abril, com exportações também em pleno crescimento. Vamos falar agora sobre um outro assunto importantíssimo, que é o crescimento do PIB brasileiro. Embora o IBGE não tenha divulgado ainda o crescimento do PIB para o mês de fevereiro de 2021, já saiu a prévia do IBC-BR, que é considerado como uma simulação de crescimento, mas que se aproxima bastante do resultado oficial do IBGE. Segundo esse número, nós chegamos então a um crescimento de 1,7% em fevereiro.